Oi gente, bom, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo super legal pra vocês E hoje eu vou trollar as minhas amigas Na verdade a gente vai testar os nervosismos das minhas amigas, gente Porque eu vou fazer aqui uma trollagem com elas, o meu pai tá aqui Oi gente Ele tá aqui, ai, e veio me ajudar com essa trollagem Bom, antes de começar, eu vou deixar muito like Se inscreve aí embaixo no canal se vocês ainda não gostam, então vamos lá Gente, bom, vocês sabem que a gente tá em quarentena E eu não tô conseguindo encontrar elas, enfim Então a gente vem conversando por WhatsApp mesmo A Lari, a Manoa, a Carol, eu vou tentar ligar pra elas E tá tendo aula online E eu vou inventar uma história que eu vou falar com a Carol, com a Lari Enfim, vou inventar uma história Que eu não tô fazendo as aulas online Que, não sei, eu tava vendo algumas coisas e tal Enquanto eu tava enrolando a aula Eu tava vendo algumas coisas no celular e quase não perdi atenção E parece que meu pai descobriu e eu não sei o que eu faço Então, quando eu tiver falando elas, o meu pai vai entrar super nervoso Com o cinto e tal Então eu vou tentar atuar aqui em pé e pra elas acreditarem Então a gente vai ver a reação delas O que elas vão fazer? Será que elas vão ficar escutando? Será que elas vão desligar? Será que elas vão gritar? Então vamos ver o que vai acontecer Já estou aqui com o meu celular Então vamos começar? Vamos! Eu já estava falando com a Carol e a gente tava meio conversando por foto Então eu vou meio que ficar meio ajustada Porque meu cabelo não estava molhado Então tomara que ela não perceba Mas eu vou mandar uma mensagem pra ela Eu vou ter, Carol, eu posso falar com você rapidinho Eu perguntei pra ela, só posso ligar Ela já me respondeu Pode Carol Eu tinha dito pra você que eu tava tendo uma aula, né? Tinha dito pra você que eu tava tendo uma aula online, né? Sim Isso aqui, tipo, tu tá sabendo do negócio do show da Brita também, né? Eu fiquei preocupada com essas coisas e tal Por causa do show da Brita Porque você sabe que eu vim a mutuir e foi ateado Aí eu ficava Vou até falar baixo Porque, perdão É, eu tava vendo o Twitter E eles tão falando lá muito do negócio do show da Brita E eu fiquei Cara, eu não dou um dia Acho que eu até falei com você e tal E eu tô nervosa, tá? Só que aí Quando eu fui tentar fazer online Eu não Eu tô realmente nervosa Eu não Eu não atendi Porque eu estava preocupada Aí depois que eu não atendi Eu resolvi atender Porque o meu pai abriu a porta, né? Aí eu atendi Só que eu fiquei no Twitter E no WhatsApp Só que aí O meu pai Pelo meu celular E viu as conversas E viu o horário Que eu mandei as conversas E tava no... Ele sabe o horário do negócio Aí Eu já tô quase chorando aqui Porque minha mãe tá lá embaixo Com o meu pai conversando Visualmente ela Ela falou isso Ai, Milena Tu tem que estudar, garoto Mas o que eu faço? Eu não sei Ai, meu Deus Calma Que o meu pai tá subindo Mas o que eu faço, Carol? Pede desculpa Carol, eu vou ficar sem celular Vê aqui, cara Tu faltou aula? Que? Tu mamãe tá me falando Que tu faltou aula? Eu tô falando com a Carol É mesmo? Eu tô falando com a Carol Não, tu faltou aula Pai, pai Olha Olha aqui Vai faltar aula de novo? Vai faltar aula de novo? Hein? Gente, eu tô falando Que isso? Não é possível Brincadeira Não, pá Se tu faltar de novo Tu vai ver Vou falar com a Carol Tá bom Quero ver se tu vai faltar Me Não, me Me Gente Eu te liguei Vamos ver Tadinha Vamos ver O que ela vai falar Eu vou sair da WhatsApp Porque eu não tô live Vamos ver se ela vai mandar mensagem Gente Manda mensagem Vamos ver Espera Ah, vou ver logo Milena Manda mensagem Milena Ela tá preocupada Coitada Amiga Dá um beijo Pessoal do canal Ai, ai Milena Que maldade Eu tô fazendo um vídeo Testando o nervosismo Dos meus amigos E aí O que você sentiu? Fala aí pra galera Ai, credo Ai, não Foi pesado Foi Foi Não Eu fiquei falando Tipo, não é possível É trollagem Porque, meu Deus Dá oi Para na caramba Oi Coitada Matiu Ela tá com Milena Minha E tu já viu Batendo a Milena Alguma vez, garoto? Não Por isso que eu balei É trollagem É só barulho de cinta Eu fiquei tipo Não, gente Eu não falei Isso Não é possível E pesado Então tá bom, amiga Beijo Desculpa pela trollagem Nada Tchau Tchau Ai, meu filho Ela ficou muito nervosa Então Conseguimos testar a Carol Então agora Vamos ligar para outra Pessoa Gente, agora Eu vou ligar pra Lari A Lari tinha mandado Umas mensagens Então eu não vou responder agora Eu já vou falar Só vou botar Lari Vou ver se ela vai ver Ó, ela recebeu Então eu vou só esperar Ela vai pra ligar Já vou tentar Se eu posso ligar pra ela Posso ligar pra você? Preciso falar com alguém Vou colocar assim Ó, eu coloquei Lari É, posso ligar pra você? Preciso falar com alguém Então enquanto tá aqui Eu vou já É, já mandou Eu tenho um aqui da Manu, gente Então vamos ver se a Manu já Aqui Manu Vou colocar a mesma coisa Que eu mandei pra Lari Então vamos ver se as duas Vão responder Então Quem responder primeiro Assim eu já ligo de cara Pra gente começar a falar Nossa, mas a Carol Foi muito engraçada Então eu mandei aqui Pra as duas Lari E pra Manu Então agora Vamos ver se as duas Ó, a Manu tá online A Manu Oi Oi, Mi Vamos esperar Pode sim Aí eu já vou ligar pra ela Oi, Mi Manu O que foi? Tô até falando baixo Porque se alguém me escutar Vai dar ruim É Eu tava precisando muito Falar com alguém Tipo, muito Eu precisava falar isso É porque eu tô muito nervosa Eu tô aqui suando E pá O que é hoje? Eu te falei do show da dele Eu não falei? Ah Que ia ser adiado E tal E eu fiquei muito nervosa Eu não consegui dormir Aí Só que você sabe Que tá tendo exames online Aí eu não participei Dez horas Eu só liguei Mas eu fiquei muito No Twitter A minha mãe foi entrar no quarto E ela percebeu Que eu não tava na aula Eu tava tipo escutando E agora a minha mãe Tá lá embaixo Que na sala Com meu pai Provavelmente ele tá falando isso Eu tô muito nervosa O que que eu faço? Ai, calma aí, Milena Deixa eu Não é tronagem nisso, né? Eu tô falando sério, Manu Por isso que eu não sei Você não é Amanda? Não Mas você Também escutou as aulas Por causa da Bíblia? Ai, meu Deus Calma, Manu Quer dizer que tu faltou aula, Milena? Pai Pai, eu tô falando com o Manu, pai Tu faltou aula, Milena Brincadeira, hein, Milena Que isso? Pra tu aprender Não falta mais aula, hein Não falta aula Eu tô falando com o Manu, pai Desligou 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 A China vai ligar pra mãe, hein A China vai ligar Eu vou deixar aqui também Será que a mãe vai ligar pra minha mãe? Liga pra ela Duas mensagens A Manu já tá mais Três Quatro Nossa, ela tá mandando muita mensagem Tadinha, ó Mas... Vê que ela mandou, vê que ela mandou Vê que ela mandou Aí Calma Tá ligando, ela Milena, pelo amor de Deus Ela tem Ela tem chorando Ai, gente, tudo bem, ridícula, ridícula Ai, gente, tudo bem, ridícula Ai, gente, tudo bem, ridícula Eu tô fazendo um vídeo Eu tô fazendo um vídeo testando nervosismo das minhas amigas E você ficou muito nervosa Deixa eu ver as mensagens, ó Milena, pelo amor de Deus Minha do céu Socorro Tá tudo bem Gente, eu tô tremendo Obrigada por participar da trollagem Desculpa por ter feito você ficar muito nervosa E você, você já viu batendo a Milena alguma vez, Violeta? Tentou, pelo amor de Deus, gente É a Bia, eu fiquei muito nervosa É a Bia, eu fiquei muito nervosa Você já viu batendo? Como é que tu cai nisso? Não, mas siga lá, né? Ai, ai Ai, beijo, Manu Beijo, minha, beijo, gente Tchau, Tentou Tchau Tchau Beijo Tadinha Nossa, as pessoas dela ficam muito desesperadas Coitada Agora Vamos ver a Lari, gente A Lari ainda não abriu o WhatsApp Ela não viu as minhas mensagens Então vamos esperar um pouquinho aqui Ah, gente Eu vou ligar Porque de repente ela atende, né? Então vamos ver Estou aqui ligando Ih, ela recusou a ligação Hum, acho que ela não vai atender a gente não, hein? E agora? Ela pode estar gravando Hã? Ela pode estar gravando Ela pode estar gravando É verdade Gente, bom Como vocês viram Eu não consegui falar com a Lari Eu também dei um tempinho Ela não apareceu Provavelmente ela vai gravando Eu estou ocupada Enfim Então, gente As duas As duas likes que eu fiz com a família e com a Carol Sério Foram muito engraçadas Tadinha Eu já ficaram muito nervosas Então a Lari a gente vai deixar para a próxima Se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo Ou com outros trolades Eu posso fazer também com a Lari Com as minhas outras amigas do YouTube também Com as minhas outras amigas em geral Enfim Então coloca aqui embaixo Em comentários Qual tipo de vídeo vocês querem Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, ok? Então já deixem muito like Vai que nem quem vai encerrar comigo Você participou também? Eu estou com um negócio de pescoço Então deixe seu like Jovem aqui embaixo Para mais que vocês me dão um gostei Para esses barulhos que eu não gosto Então beijos e tchau Tchau